Música Música Daria tudo só pra mim Você sonhe de novo Me deixa de achar Que o mundo está contra você Olhos fechados Esperando o sono aparecer Lembranças de um tempo Que vão demorar pra se apagar Iria tanto estar aí Apenas por isso Tente se perder Tente se errar Não existe mais ninguém É só você deixar Dê uma chance a você Dê uma chance a você Tente se perder Tente se perder Sem medo de errar Conto de cada dia Não existe mais um começo Um dia a menos Eu não sei Pensa de outro jeito E no final Talvez eu possa Me nos orgulhar Ou lamentar Ou lamentar os dias Dê uma chance a você Tente se perder Tente se perder Tente se perder Sem medo de errar Tente se perder Obrigado.